Música Vamos lá Anderson! Música 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 Senta aí, pessoal, eu tô aqui. Tá bom? Tá bom? Ei, tô fazendo um pouquinho, tá bom? Tá bom! Isso! Esse é o cabine! Gente, é pra bora! Vamos agir! Vamos agir! Vem aqui, ele tá com água! Isso! Vamos, moleque! Calma, vamos! Esse é o cabine! Esse é o cabine! Olha o que eu te falei do chute! Olha o que eu te falei do chute! Olha, vai dentro pra trás! Vai dentro pra trás! Isso! Isso! Calma, calma! Vamos colar esse quadril! Olha o clichê! Vamos colar esse quadril! Vamos colar esse quadril! Vamos lá, vamos lá! Isso! Devolve! 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 Respira! 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 Deixa o joelho que eu te falei do chute! Vamos lá! Olha o que tu tá fazendo! Devolve! 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 Sai daí! Sai daí! Chuta a gente! Devolve! 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 Hora! Calma, calma! Bora fugir quadril! Foge quadril Anderson! 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 Puxa você que tá bem! Calma! Calma! Respira! Respira Anderson! Respira Anderson! Calma! Vamos reponção a guarda! Bora reponção a guarda! Vai sentando! Vai sentando! Vai sentado Anderson! Pode quadril Anderson! Vai sentado Anderson! Anderson vai sentado! Anderson vai sentado Anderson! Segura o braço meio! Segura o braço meio! Pode quadril Anderson! Pode quadril Anderson! Bora! Atitude porra! Tem que repor essa guarda Anderson! Vai sentado! Vai sentado! Vai sentado Anderson! Boa garoto! Agora! Pra frente! Já treina essa posição! Cuidado com a guilhotina! Isso! Puxa sempre pra alguém Anderson! Fica na cabeça dele! Pode quadril Anderson! Vai fugir do quadril! Vai sentar Anderson! Vai sentado Anderson! Rodersión! Não, ele pro outro lado Anderson! Anderson Agora Anderson finge fazer pro outro lado, isso Fode Agora Anderson Descomoda ele Vai saindo por baixo Vai saindo por baixo Anderson Anderson, bora ouvir caralho, porra Faça o braço direito pela perna dele Manda Pô, vai, Anderson Pode fazer pra esquerda Pode fazer pra esquerda Bora Anderson Bora Anderson Bora Anderson Vai Anderson Bora Anderson Vai, Anderson Vai Andressam Tão mais que isso Vamo Giz basta aí Anderson Descobre! Descobre! Vai, vai, vai! Tira, não deixa ele passar! Boa! Agora! Trabalha! Vai, 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 vai! Acelera, porra! Debaixa, embaixo! Agora bora! Estabilize! Estabilize! Bora, porra! Não deixa ele subir! Atenção! 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 Atenção no olho, caralho! Atenção! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Empurra ele com o pé! E empurra ele com o pé, caralho! Isso, levanta! Vamos raspar, Andas! Boa, garoto! Vai! Vai, caralho! Bora, bora! Sai do banco aqui! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! O tomelo, Juiz! Porra! Ou tu velho, Juiz? Porra! Os tomelo, Juiz! Porra! Vamos raspar! Vira o quadril pra raspar! Foge o quadril pra raspar Anderson! Tesoura! Tesoura! Tesourinha Anderson! Cuidado com o Katagatame Anderson! Cuidado com o Katagatame Anderson! Cuidado com o Katagatame Anderson! Vamos raspar Anderson! Foge o quadril pra raspar a tesourinha porra! Vamos! Foge o quadril pra raspar a porra! Vai Anderson! Tesourinha! Vamos Anderson! Vamos Alasão! 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 Vamos! 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 Feijão com o arroz! Vamos deixar o joelho! Vamos, Anderson! Acelera! Bora, Anderson! Devolve, Anderson! Me curta! Bate com raiva, caralho! Bate com raiva, caralho! Bate com raiva, caralho! Não deixe isso aí! Não deixe! Direto, porra! Isso! De novo, de novo! Bora, Anderson! Vamos, bora! Vamos, bora! Vamos, bora! Vamos, bora! Cima e embaixo! Cima e embaixo! Boa! Boa, moleque! Boa! Vai, vai, vai! Boa! Vai, vai, vai! Mete o gancho! Mete o gancho! Olha o gancho, Anderson! O gancho! Vamos, bora! Vai, vai, vai! O gancho! Direto! 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 Bora! Olha o gancho! Pera! Tava, olha o gancho! O gancho! É pra ter guarda direto! É pra ter guarda direto! É pra ter guarda direto! Trabalha rápido! Em cima e embaixo, em cima e embaixo! Isso! Em cima e embaixo! Boa! Boa! Em cima e embaixo, em cima e embaixo! Isso! Vamo, vamo! Vem! Vamo lá, vamo! Vamo lá que ele sentiu! Ele sentiu! Isso! Estica! Estica! Vai, caralho! Estica, porra! Calma, calma! Aperta, caralho! Vamo lá, vamo lá, moleque! Força! Força! Estica as pernas! Estica as pernas! Estica as pernas! Vamo que ele tá cansado! Respira! 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 Respira, Anderson! Estabiliza e respira! Vai saindo por baixo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Em cima e embaixo! Essa é a tua hora, caralho! Em cima e embaixo, trabalho grande! Vamos lá, Juana! Vamos lá! Isso! Vai! É, moleque, vai, vai! Vai baixo! Isso! Ganho, senhor! Vai, vai! Agora, ataca! Vai, Anderson! Vai, Anderson, quadril! Baixa, quadril, caralho, bora! Joelho! 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 Na coxa! Na coxa! Joelho, Anderson! Respira, respira! Respira! Joelho, joelho! Puxa o pé, Anderson! Puxa o pé! Respira! Vamos respirar, mano! Cadeirinha! Cadeirinha! Anderson, cadeirinha, porra! Anderson, cadeirinha, porra! Anderson, cadeirinha, escuta! Boa! Boa! Vai, vai! Boa! Raspa! Raspa! Isso! Trabalha martelada! Martela, Anderson! Martela, martela! Isso! Martela! Boa, moleque! Pega as costas! Pega as costas! Martela, Anderson! Martela! Martela! Chega essa bunda, Anderson! Cuidado! Boa, garoto! Trabalha, trabalha! Bate, Anderson! Bora! Gancho, hein! Anderator, gancho! Bora! Puxa! 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 Vamos lá! 10 segundos! Vamos! Aqui, macaco! Aê!